A lagoa está lá do outro lado. A lagoa está do outro lado, os prédios também. A natureza, às vezes ela precisa se esconder. Na estratégia de sobreviver. E aí que aqui é a lagoa escondida. É, eu, os pescadores chamamos de lagoa escondida. Eu até quero registrar um abraço para os meus grandes pescadores. Os que vivem e os que já morreram. Pescadores são verdadeiros sentinelas. História viva de uma lagoa que não pode morrer jamais. Tchau, tchau.